Olá meus amigos, olá minhas amigas do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Orquídeas de Rondônia Aqui é um canal onde você que está nos assistindo vai aprender a cultivar orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática Sem complicações nenhuma Então eu convido você que quer aprender como cuidar de orquídeas a se inscrever aqui no nosso canal e fazer parte É só você clicar em inscrever-se que já vai estar fazendo parte No vídeo de hoje pessoal eu vou passar algumas dicas para vocês e também vou mostrar algumas plantas com florações exóticas aqui importadas Vou passar algumas dicas para vocês sobre o cultivo de orquídeas Cataceto Para você que gosta dessa espécie aqui, que é as Catacetinas Fique até o final desse vídeo por gentileza que hoje você vai aprender alguns segredos do cultivo dessa planta Que na minha opinião é uma das espécies mais fortes e resistentes que tem aí no mundo das orquídeas Olha só, solta muitas florações pessoal E sem enrolação vamos falar primeiramente sobre vasos Para vocês obterem resultados como esses aqui nas suas orquídeas É importante que elas estejam plantadas em vasos propícios ao tamanho dela Vocês podem reparar o tamanho desse Cataceto É um Cataceto que está aí com quatro brotações de vegetal Que no caso as brotações de vegetal pessoal são essas daqui Que tem as folhas E olha só o tamanho do vaso, está plantado em um vaso cuia De aproximadamente um palmo Olha só E esse daqui foi o vaso que ela se adaptou muito bem Porque é uma orquídea grande que teve que ser plantada em um vaso grande E teve aí um desenvolvimento muito forte Vocês podem reparar, está com desenvolvimento forte, bonito, planta muito saudável Então façam isso, plantem as suas orquídeas grandes em vasos grandes Orquídeas médias em vasos médios E orquídeas pequenas em vasos pequenos Olhem só Essa daqui é uma que eu plantei nesse vasinho Vazinho feito com garrafa PET Tá pessoal, olha só E o que aconteceu? A planta se desenvolveu tão bem Ela se desenvolveu tão bem Que ela passou o limite dela aqui do vaso Então eu vou ter que fazer um replante aí Depois para vocês verem como que faz um replante Sem tirar substrato da orquídea No caso eu vou replantar essa orquídea em outro vaso Mas não vou retirar nenhum desse substrato aqui Apenas vou aumentar o espaço para plantar ela Beleza? Então o primeiro passo para vocês A primeira dica é essa O vaso, tá? E o que acontece? A diferença pessoal entre o vaso preto e o vaso transparente Só tem uma diferença Que o vaso transparente vai passar iluminação para as raízes, tá? Vai passar iluminação para as raízes e vai fazer com que a nossa orquídea faça a fotossíntese dela Muito mais rápido Então ela vai ter um desenvolvimento aí melhor, mais rápido e muito mais bonito Tá? Já o vaso transparente não vai passar iluminação para as raízes Porém, se a sua orquídea estiver bem plantada Igual está aqui Ela vai ter sim um desenvolvimento muito grande igual essas Olhem só O vaso preto, olha só o tamanho da planta E o vaso transparente, olhem só o tamanho As duas estão no mesmo porte Vocês podem reparar aí, ó Uma está saindo até com haste floral já Olha só Uma já está com haste floral E a outra ainda não soltou a haste floral dela Tá ok? Então fiquem aí de dica para vocês vaso E um dos melhores vasos para vocês plantarem as suas orquídeas É esse daqui, tá pessoal? O cachepô de madeira Antônio, qual é o melhor vaso para se plantar orquídeas? Pessoal, é o cachepô de madeira Porque a sua orquídea vai ter contato com a madeira Que é o habitat natural delas E vai ficar com bastante raízes expostas assim, ó A vento, a claridade e a iluminação Então o melhor recipiente é cachepô Eu só não planto as minhas, pessoal, no cachepô Porque olha o tanto Vai dar muito dinheiro para poder comprar cachepô Para todas essas orquídeas Então a primeira dica para vocês é essa A do vaso E outra dica muito importante para vocês É a escolha A escolha do substrato, tá? Olhem só essa floração, pessoal Que maravilha É um cataceto Susan Fox Com cataceto sanguíneo Olhem só Vou deixar um pouquinho aqui Para vocês verem E vou ir explicando Pessoal, substrato para orquídeas Principalmente as catacetinas Como essas daqui do vídeo que vocês estão vendo Elas gostam de umidade, tá? Só que não uma umidade excessiva Bastante No caso tem que ser uma umidade controlada Aí para elas terem ótimos resultados, tá? Como esse daqui da floração E qual a dica de substrato que eu dou para vocês? Pessoal, esse daqui é o meu substrato Que eu uso, tá? Olhem só Aqui, pessoal Nessa mistura Tem casca de arroz carbonizada Tem pedra breta Tem chips de coco Tem pedaços de ossos E um pouquinho de casca de pinos Que eu acho que eu já falei, tá? É um substrato aí completo Tá? Tem tudo que elas precisam aqui A casca de arroz carbonizada, pessoal Contém vitamina B1 Que vai ajudar as nossas orquídeas a enraizarem A pedra contém cálcio O osso contém cálcio O chips de coco vai segurar a umidade para a orquídea Então é um substrato completo, tá? Esse daqui, olha só Vocês podem ver aí, ó Substrato completo aqui, ó Pedaços de ossos que elas amam, tá? Que vai fornecer muito cálcio aí para elas Olha só, bem sequinho Chega quebra na mão mesmo E pessoal Esses ossos Vocês podem encontrar Nipastos, tá? Pode ser aqueles ossos encontrados Nipastos secos já É só vocês fazerem o processo aí De lavagem E de desinfectação E já está pronto para uso Eu uso aqui nas minhas orquídeas Esse é o meu substrato Que tanta gente me pergunta Tem ótimos nutrientes aqui para elas E elas vão ter um desenvolvimento muito bacana E as suas orquídeas Plantadas nesse substrato aqui Com uma adubação, pessoal Suas orquídeas vão ficar maravilhosamente lindas, tá? Antônio, eu não tenho todos esses substratos Pessoal, vocês vão encontrar o substrato Em lojas agropecuárias Supermercados Na seção de jardim Em viveiros Floriculturas E até mesmo na internet Tá? Mas se você não tiver Todos esses substratos Que eu falei Que é a casca de arroz carbonizada Chips de coco Pedra brita Casca de pinos E pedaços de ossos É só você fazer a mistura Dos substratos que você tem aí Ah, Antônio, eu tenho só a casca de arroz carbonizada Pedra E os chips de coco Mistura os três Que já dá um resultado maravilhoso Aí também Para as suas orquídeas Então Essa daqui É a dica de substrato Para vocês Esse daqui é o melhor substrato Para orquídeas, tá? O único substrato Que pode ser melhor Do que esse daqui É a casca de arroz carbonizada pura Porque ela enraiza orquídeas Tá ok? Então fiquem agora Com essa dica De substrato Se você não for inscrito No nosso canal Por favor Venha fazer parte Se inscreva Pessoal Adubação Vamos falar aqui agora Sobre a adubação Para as catacetinhas Que é essa espécie aqui Olhem só o tamanho Tá? Desse bulbo Um palmo O outro bulbo ali do lado Também vai dar um palmo E as folhas Passam de dois palmos Então a planta Está com três palmos De altura E o substrato É esse que eu acabei De falar para vocês Tá? E mostrar aí Esse mixizão misturado Porém a adubação Que eu utilizo Fora as aplicações De produtos naturais Que vocês aprendem Aqui no nosso canal Temos aqui também Essas bolinhas aí Amarelinhas Que vocês estão vendo É porque ela estava Nessa trouxinha aqui E a trouxinha Rebentou Vocês podem ver Que ela está vazia Mas estavam todas Dentro dessa Dessa bolsinha ali Igual aqui Esse adubo aqui Pessoal É o famoso Osmocote É um adubo De liberação lenta Que vai estar agindo Nas suas orquídeas Durante quatro a cinco meses Então a partir do momento Que você plantar Um orquídeo E colocar essa adubação Aí Você pode ficar Cinco meses tranquilo Sem se preocupar Com adubar A sua orquídea novamente Esse adubo Vocês encontram Na internet Em viveiros E floriculturas E em algumas casas Agropecuárias É só você chegar E pedir Adubo Osmocote Apropriado Para orquídeas Pessoal Ele contém Todos os nutrientes Que as nossas Orquídeas vão precisar Vocês podem ver Que elas ficam Até mesmo Ultrapassa Aqui O bulbo No caso A folhinha tinha Que cobrir Isso daqui A planta Se desenvolveu Tão bem Que a folha Não está dando conta De acompanhar O tamanho do bulbo Porque A planta está Num substrato Muito bom Que foi esse Que nós falamos No vídeo E também está Com uma adubação Maravilhosa Que é a adubação De osmocote Então se vocês Que querem cultivar Orquídeas Pode colocar Esse adubo Em qualquer espécie Eu só estou Referindo hoje Porque o nosso Vídeo de hoje É sobre as catacetinhas Vocês podem usar Eu coloco Em todas As minhas Vocês podem reparar Todas Catleia Plantada Na pedra brita Tem Também Vocês podem ver Asdenfal Também tem Olha só A floração De denfal Para vocês Verem Denfal Muito bonita Chamativa E é isso Daí pessoal Vocês podem usar Esse adubo Nas suas Orquídeas Até mesmo Essa pequenininha Olhem só O tamanzinho Dela E já está Com a trouxinha De adubo Osmocote Ali no cantinho Só para vocês Terem uma noção Olhem só O tamanzinho Dessa orquídea E olhem só O tamanho Do bulbo Que ela já está Soltando Só para vocês Terem uma noção Da grossura Do meu dedo E é uma mudinha Muito recém Vocês podem ver Que ela só tem Apenas 3 pseudobulbo E desses 3 Dois São muito pequenininhos É um adubo Fortíssimo Olha só Vai fazer As suas orquídeas Engordarem os bulbos, o caule dela vai fazer elas soltarem raízes e vai deixar elas com as folhas assim bem verdinhas e saudáveis, parece até de plástico pessoal, mas não é de plástico isso daqui é uma boa adubação um bom vaso e um bom substrato que é o que nós já falamos aqui no nosso vídeo de hoje então vocês podem fazer aí usem a técnica do vaso que eu falei, usem a adubação e usem esse substrato que vai dar ótimos resultados aí nas suas orquídeas, independente da espécie olhem só, também faz elas soltarem muitos brotos tem muito cataceto aqui pessoal então a rega, tem bastante gente também me pedindo para falar sobre a rega a rega pessoal que eu utilizo aqui nas minhas eu faço a rega delas aí uma vez sim e duas vezes não, tá? no caso aí eu faço vamos supor que eu regue elas na segunda eu pulo a terça e pulo a quarta e faço a rega delas só na quinta reguei segunda e quinta entendeu? essa daí é o jeito que eu rego as minhas orquídeas aqui e elas dão ótimos resultados olhem só outro cataceto novinho tá? plantado o mesmo procedimento que eu falei para vocês olha só já está emitindo uma haste floral ali para soltar mais florações então pessoal essas são as dicas aí do vídeo de hoje para vocês que querem aprender a cultivar catacetos não tem segredos e aqui no nosso canal se você se inscrever e acompanhar os nossos vídeos você vai aprender de uma forma muito simples fácil e prática tá? eu vou mostrar aqui mais florações tá? que eu sei que vocês gostam olhem só esse cataceto é um cataceto vináceo com púngaro olhem só que floração maravilhosa a planta está muito forte e saudável tá? e tem mais outra aqui ó do mesmo vindo já com floração tá pessoal? tem bastante orquídeas aqui soltando várias brotações de flores olha só esse cataceto aqui também muito bonito a luz está contra mas eu vou retirar aqui para vocês poderem ver olha só que cataceto bonito olha só pessoal um broto lindo outro broto muito bonito e com duas hastes florais então pessoal aqui eu falo para vocês dicas simples de cultivo de orquídeas que dá certo sem complicação sem frescura então o nosso vídeo de hoje é só esse pessoal eu espero que vocês tenham gostado tá? fiquem todos com Deus um grande abraço e não se esqueçam de fazer parte do nosso canal clique em inscrever-se e venha aprender a cultivar orquídeas de uma maneira simples, fácil e prática sem complicações nenhuma essa daqui é uma denfal com duas hastes florais e olhem a qualidade do vegetal dessa denfal pessoal olhem só a qualidade desse vegetal como que a planta está extremamente bonita beleza? então clique em inscrever-se e venha fazer parte vamos lá